11 horas 22 minutos um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado obrigado pela sua audiência a partir de agora ao vivo dos estúdios da tv em tempo começa mais uma edição do programa que tem a cara da sua comunidade que tem a voz do seu bairro que tem as informações do seu município eu estou falando do agora o programa da comunidade 11 e 22 participe com a gente os telefones estão na tela e a versão do agora impresso está na minha mão para levar até você os destaques deste jornal que tem também a cara e as informações da sua comunidade obrigado pela sua audiência e você que é nosso leitor acompanha aqui no detalhe na câmera do natan o destaque de hoje de primeira página do jornal agora impresso que também é destaque no programa agora o programa da comunidade pra você que nos acompanha em parintins tefé você que tá aqui pertinho da gente em iranduba careiro da vaza careiro castanho manacai manaciri e manacapuru obrigado pela audiência tá aí o agora impresso no detalhe o oferecimento do meu amigo cristiano loureiro que traz também um vt das semanas premiadas olhe fique atento porque amanhã você vai conhecer mais um vencedor mais um criativo que teve um tempo ali para se dedicar aquela frase e olha sempre dá certo quando a gente tem fé e um pouquinho de criatividade sempre dá certo mostra aí cristiano começou mais uma grande promoção com o apoio do agora semanas premiadas seja criativo e concorra a um super prêmio toda semana tem armário de cozinha fogão geladeira moto e muito mais para participar é facinho facinho recorte cupom vindo junto com o seu jornal agora preencha com seus dados e responda a pergunta da semana a resposta mais criativa leva o prêmio participe toda semana tem um prêmio diferente semanas premiadas uma promoção com apoio do agora coloca aqui pra mim 11 e 24 nota mostra aqui olha esse é o cupom que você tem que destacar e preencher corretamente primeiro respondendo a pergunta que tá aqui no cantinho quem a pergunta dessa semana é quem é ou quem foi o seu atleta favorito e porque preencheu criativamente já está concorrendo é claro que tem que colocar nome endereço telefone que é para facilitar o encontro daquele que tiver a frase mais criativa selecionada pela nossa comissão julgadora o agora impresso de hoje é especial e eu vou presentear com ele o meu amigo julinho a voz oficial da tv em tempo é claro porque o julinho tá fazendo aniversário hoje recebe de toda a equipe do programa agora um abraço muito mais muito especial julinho muita saúde e sucesso sempre obrigado por fazer parte dessa equipe equipe que é quase como se fosse uma família aliás é uma família porque tem família por aí que não é tão unida quanto a nossa 11 e 25 você de casa obrigado pela audiência confira agora os destaques do programa agora o programa da comunidade que traz ataque de pitbull termina em morte criança de um ano e oito meses tem pescoço dilacerado pelo animal o bebê ainda foi socorrido mas não resistiu aos ferimentos e morreu no pronto socorro joão lúcio e ao longo de toda esta edição você vai ter todas as informações sobre este lamentável caso estudantes de odontologia são presas por exercício ilegal da profissão aqui na capital elas faziam a instalação de aparelhos ortodônticos em adolescentes volta pra cá cristiano loreiro vem comigo natan olha que uma adolescente falou depois da prisão só tem diretor tanto é que eu me senti enganada que eu peguei e tô sentindo é meu identificar em molhos entendeu me sentindo prejudicado até com medo deles caírem um absurdo sem tamanho que você acompanha no programa agora o programa da comunidade que também traz direto do novo israel a denúncia de moradores que estão cansados do abandono falta melhoria de infraestrutura as ruas estão esburacadas a mato por todo lado não tem meio fio e eles cobram imediatamente providências e direto do parque mauá o risco de moradias ameaçadas de desabamento sete casas já foram destruídas por uma erosão em um barranco quem traz as informações direto de lá é Tatiana Sobreira na tela do agora bom dia Amaral sim a gente tá aqui na zona leste de Manaus precisamente aqui no parque mauá no distrito industrial onde há quase 20 anos esse bairro nasce de uma invasão hoje os problemas se arrastam há mais de sete anos segundo denunciante daqui do local mas aqui na rua tiradentes nós vamos verificar além das sete casas que caíram no barranco outras correm o risco de desabar mas daqui a pouquinho retorno com você Amaral contigo obrigado Tatiana Sobreira você de casa obrigado pela audiência são 11 horas e 27 minutos os telefones do agora estão na tela a sua participação é importante pelo 3 3 0 7 3 9 5 1 3 3 0 7 3 9 5 2 ainda tem o WhatsApp do agora onde você envia por onde você envia a sua foto o seu vídeo a sua sugestão de reportagem avise todo mundo porque o programa da comunidade aquele que tem a sua cara e a sua voz já começou 11 e 28 solta a vinheta Cristiano voltamos com o agora estamos esperando a sua ligação liga pra gente faz a sua denúncia faz a sua reclamação que a gente tá aqui é para fazer o programa junto com você que tá aí do outro lado mas agora aquela dica especial para você que assiste o programa da comunidade na semana especial do Amazonas da sorte tem um apartamento mais uma lancha mais uma picape estrada cabine dupla só no quarto prêmio pega e sela seu Amazonas da sorte semana especial do Amazonas da sorte um apartamento mais uma lancha aventura v-160 mais uma picape estrada cabine dupla só no quarto prêmio de uma só vez você conquista um imóvel próprio ganha uma lancha para passear nos rios do nosso estado e ainda leva uma picape estrada cabine dupla apartamento mais lancha aventura mais picape estrada cabine dupla só no quarto prêmio da semana especial Amazonas da sorte e você ainda pode ganhar 16 mil e 600 reais do primeiro ao terceiro prêmio atenção é muito importante que ao pegar e selar o seu Amazonas da sorte você preencha corretamente cupom do título coloque seu nome completo número de telefone e endereço legíveis se você tiver qualquer dúvida quanto aos nossos sorteios ou quer ser um vendedor do Amazonas da sorte fazer parte da nossa família entre em contato com a nossa central de atendimento ligue 4020 3871 pegue e sela o seu Amazonas da sorte semana especial sua felicidade é aqui Amaral muito bem eu quero chamar atenção de você que está em casa do outro lado acompanhando a gente antes de tudo agradecer claro a sua audiência e sempre quando a gente tem aqui um tema polêmico e demanda também uma discussão popular a gente convoca a sua ligação portanto você pode ligar a partir de agora para a gente se quiser participar dessa discussão que a gente tem aqui em torno da criação de cães da raça pitbull não é de hoje e o tema levanta polêmica em todo o Brasil é uma questão muito delicada e passou a ser depois que a raça foi protagonista de muitos ataques a donos a seres humanos a outros animais e inclusive chegando o resultado desses ataques até a morte para começar o assunto de hoje do programa da comunidade vou pedir imagens de um caso que nós exibimos aqui há pouco tempo que foi registrado na zona oeste da capital no bairro Santo Agostinho eu não sei se você lembra mas pelas imagens você vai lembrar sim vem comigo nessa câmera aqui na tampa coloca para mim imagens na tela do pitbull que devora ele mata e devora um outro cachorro dentro de um bueiro na zona oeste da capital os moradores estavam com medo receosos os vizinhos ficaram temerosos enviaram pra gente essa imagem e denunciaram o caso por não se sentirem seguros de ter um cão como esse ali na vizinhança as imagens mostram claramente o dono tentando controlar o cão que não tá nem aí para o dono ele escapou de caso portão ficou entreaberto ele saiu atacou um cão vira lata arrastou o cão pra dentro do bueiro tá ali dentro de uma área ali de de um hip rap de um bueiro não apenas atacou como matou e ainda tenta devorar o pobre do vira lata volta a imagem coloca desde o início aí que o telespectador vai entender o que está acontecendo aqui olha o cãozinho ainda tá se debatendo vira lata e não adianta nada já era o pitbull de maneira violenta mata e segundo os próprios moradores que enviaram pra gente essa imagem devora o outro cachorro são 11 horas e 35 minutos a gente fala de um tema como esse isso aqui não é um caso isolado isso aqui pra você que está em casa ter ideia não é um caso isolado eu não quero aqui colocar principalmente aqueles que são amantes dos animais e não quero gerar é mais é repercussão em torno da raça muito pelo contrário já existe fatos suficientes é importante a gente deixar isso aqui muito claro já existem fatos suficientes que comprovam que é uma raça agressiva ainda mais quando é treinada para isso é uma máquina de matar me dá imagens agora de rondônia interior de rondônia margem da br364 um pitbull também matou o próprio dono aqui olha a gente tem essa fotografia o cachorro tá aqui com o olho brilhando ele está ao lado da vítima ele está ao lado da vítima só que foi registrado em itapuando oeste aqui no nosso estado de rondônia pertinho da gente em itapuando oeste esse cão da raça pitbull matou o próprio dono atacou o próprio dono atacou no pescoço de lacerou o pescoço do próprio dono que morreu está aqui o corpo da vítima e o cachorro deitado ao lado do corpo da vítima é uma situação que traz muito temor em relação aos cuidados com essa raça em relação aos cuidados com uma raça que tem sido por conta do número de ocorrências importante a gente lembrar que isso aqui esse caso aqui de itapuando oeste não é um caso antigo não só que aconteceu anteontem a terça feira foi registrado esse caso de um dono ter sido morto pelo próprio cão pelo próprio cão recentemente nós tivemos aqui também no mês de setembro em meados de setembro na primeira quinzena do mês de setembro uma polêmica em relação a um funcionário público que precisou se defender de dois cães da mesma raça utilizando um teçado tivemos até manifestação muita gente que é a favor do da proteção dos animais como eu também sou quero deixar isso claro mas entre o animal e o ser humano vale para mim a vida do ser humano quero deixar isso muito claro o funcionário público teve que prestar esclarecimento à polícia porque tentou se defender e com o teçado acabou ferindo e deixando um dos dos cães cego então foi isso que aconteceu então cria-se muita polêmica em relação a esta raça porque eu tô falando isso e lembrando esses casos telespectador porque agora tem mais uma vítima uma criança de um ano e oito meses aqui da capital amazonense na zona norte de manáus que foi morta por um desses cães por um cão da raça pitbull o cão era da família estava ali acompanhando o crescimento da criança no entanto em um momento de fúria acabou mordendo e matando um bebê de um ano e oito meses são 11 horas e 39 minutos vem comigo natan vamos trazer as informações sobre este caso no detalhe na tela do agora josé carlos amorim atualiza pra gente todas as informações olá josé olá amaral esse fato ocorreu na rua 123 o núcleo 11 da cidade nova na zona norte foi por volta de 10 horas da noite de ontem na casa havia um pitbull que foi quem atacou a criança e um vira-lata nós ouvimos uma testemunha que contou como foi que aconteceu essa tragédia né ela não quis se identificar mas conversou com a gente vamos ouvi-la a moça estava na frente da casa namorando e a criança tava na na frente também lá com ela só que ela o descuido ela não viu quando a criança foi lá pra trás e o que eles contam que ele tava brincando com puxando a rabo do vira-lata e depois foi puxar o rabo do pitbull aí foi quando o pitbull tacou quando ela eles ela ouviu o que a criança já tava gritando o pitbull já tava com a criança com a cabeça da criança na boca dele a criança chegou a ser levada para o hospital Joãozinho na zona leste mas infelizmente não resistiu e morreu por volta de 11 horas da noite de ontem ainda nós estamos aqui na rua a onde é a casa da criança está acontecendo o velório e o corpo será enterrado ainda hoje as famílias familiares são muito abalados não quiseram conversar com a gente a gente entende né essa tragédia volto com vocês no estúdio amaral obrigado josé carlos amorinha as primeiras informações 11 horas 40 minutos uma criança um ano e oito meses acredita se tenha sido por conta de um descuido eu digo que é o seguinte se você tem um cão como esse dentro de casa você jamais vai imaginar daí eu eu vou até amenizar um pouco a culpa da mãe nem dizendo que é culpada mas você tem um cão tá ali convivendo com a família e que você confia é que aquele aquele animal não representa ameaça no entanto representou o cão atacou esse bebê de um ano e oito meses mordeu violentamente na cabeça de lacerou o pescoço da criança foi um ataque vi o lento que tirou a vida de um bebê de um ano e oito meses geralmente nesses casos a justiça determina imediatamente o sacrifício do animal porque representa perigo tirou a vida de uma pessoa e representa perigo para qualquer outra pessoa da família é bom deixar isso claro este tipo de animal que tem esse desvio de comportamento que é agressivo representa perigo para todo o restante da família para vizinho e para outros animais é claro precisa ser investigado como é que esse animal foi criado né ah não foi criado com carinho nunca foi ameaçado nunca apanhou é coisa que precisa ser investigada no entanto a gente está falando de mais um ataque de cão da raça pitbull eu não escuto falar eu não ouço dizer que um vira-lata tenha atacado alguém e tenha matado não consigo até porque o vira-lata é um cão na maior parte das vezes é magrinho fraquinho pode até tentar morder mas dificilmente tenta né essa aqui é a verdade é uma raça muito dócil aliás uma mistura de raças né muito dócil mas o cão pitbull ele é como se fosse uma máquina preparada para matar tem uma mordida muito forte e geralmente quando o ataque observe a semelhança dos ataques agora pouco estava falando do caso lá de itapuã do oeste a terra do queijo em rondônia agora estava falando do caso lá de itapuã o pitbull de itapuã atacou o dono atacou também na área na região do pescoço dilacerou o pescoço aí a gente vem para manaus a mesma situação né o cão agora a pouco que a gente mostrou mostra a imagem daquele pitbull pitbull atacando o cachorro lá dentro do bueiro imagens da zona oeste da capital que foram feitas pela população atacou o pobre do vira-lata também no pescoço e não por menos a gente acaba seguindo né o me parece que o mesmo ritual e nesse caso dessa criança que acabou morta uma criança de um ano e oito meses também foi atacada na cabeça uma mordida muito forte na cabeça e teve o pescoço dilacerado pelo cão da raça pitbull tô aguardando aqui outras informações sobre o que vai acontecer com esse cachorro volto a dizer a justiça nestes casos determina imediatamente a a o sacrifício do animal esse tipo de animal representa um perigo para a família e para outras pessoas e outros animais que precisa ser sacrificado tá chegando a informação para mim agora aqui que o cacho o cão precisou ser morto é isso diretor tá morto já o cão cão a gente tem a gente tem imagens do cachorro diretor eu queria eu queria ver se até o fim dessa edição a gente tinha a gente consegue imagens desse cachorro mas tá chegando para mim a informação aqui telespectado telespectador queria que você participasse com a gente e dessa sua opinião sobre a criação desse tipo de cachorro que em alguns casos representa sim muito perigo para quem cria e também para quem é vizinho desse tipo de pessoa que cria cães da raça pitbull mas a informação chega para mim nesse momento é que o cão precisou ser executado ali na hora precisou ser sacrificado para soltar a criança dada a violência do ataque ele não largava o bebê precisou ser morto para poder largar a criança de um ano e oito meses que ainda foi levada para o hospital João Lúcio pronto-socorro da criança lá no João Lúcio não resistiu aos ferimentos ferimentos gravíssimos na região do pescoço e da cabeça e morreu uma hora depois de dar entrada no hospital João Lúcio lamentável esse caso que a gente traz aqui para você na manhã desta quinta-feira infelizmente está aqui né relato de uma tragédia na zona norte da capital uma família que fica enlutada pela morte de uma criança um bebê de um ano e oito meses depois de um ataque de um cão da raça pitbull que era criado que era ali da própria família um cachorro de estimação da família que de uma hora para outra se descontrolou atacou a criança e matou esse bebê de um ano e oito meses são 11 horas 45 minutos você que nos acompanha obrigado pela audiência este é o agora o programa da comunidade se você quiser ligar para a gente falar sobre este caso estamos aqui prontos a receber a sua ligação se você tiver casos semelhantes na sua vizinhança ligue para a gente também se você é criador da raça pitbull e que dá sua opinião sobre o que aconteceu as linhas do agora estão abertas também para sua participação 11 46 vem aí marcia lasmar trazendo uma dica para você que nos acompanha no agora o programa da comunidade marcinha pois é amaral sabe que aqueles recados espetaculares só a gente aqui no programa que dá né eu quero falar com você que está aí ligado no nosso programa você sabia que não existe melhor investimento do que em educação estudar é o que garante que você possa dar uma guinada na sua carreira profissional mudar de vida e ganhar mais por isso quer escrever a sua história na olímpico você pode faça já sua graduação em um grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil e pagando mensalidade que cabem direitinho no seu bolso a partir de 139 reais mensais vou repetir em a partir de 139 mensais assim fica muito fácil estudar e conseguir o emprego que sempre sonhou esperando o que é a sua chance de escrever a sua história e aqui você pode não perca mais tempo é hora de você investir no seu futuro e melhorar de vida na unip você tem professores altamente qualificados e a melhor relação custo benefício do mercado ligue agora mesmo para 0 800 725 00 45 inscreva-se já no vestibular da unip pelo site www.aquivocepode.com.br e o melhor as inscrições são gratuitas chegou a sua vez venha para o livro e melhore de vida porque aqui você pode amaral 11 horas 47 minutos daqui a pouco depois do intervalo tem destaque de polícia na tela do programa agora vem comigo aqui na tela mostra e diretor o relato de uma adolescente que foi vítima de falsos profissionais dentistas solta na tela que eu peguei e tô sentindo nos dentes ficarem moles entendeu eu me sentindo prejudicado tô até com medo deles caírem por causa desse e de outros casos duas mulheres acabaram presas em uma clínica elas são suspeitas de exercerem de maneira irregular a profissão de dentista e já já depois do intervalo nós trazemos detalhes sobre este e outros casos na tela do agora 11 48 até já